Como é que te chamas? Pedro Silvia Gonçalo Já assistiram a algum desfile aqui hoje no Portugal Fashion? Já Luís Bocinho E o que é que acharam? Gostei muito Gostei mais de hoje do que de ontem das malhas No geral gostei bastante de toda a coleção O que é que estão a achar do ambiente Portugal Fashion? É giro, é interessante, é a primeira vez que participo É uma experiência diferente Olha, e a nível de estilo pessoal, como é que tu definirias o teu estilo? Olha, o meu estilo é isso mesmo, é pessoal É baseado no meu estado de espírito Eu nunca tenho um estilo certo Tenho a minha personalidade e acho que é isso que me define o meu estilo Mas é conservante o acordar, é conservante o apeteço Hoje não tiveste nenhuma inspiração para te vestir? Não, foi tudo muito à pressa porque trabalho até tarde e foi muito à pressa Olha, e tu como é que defines então o teu estilo? Olha, eu inspiro-me no meu guarda-roupa, pode ser Porque lá está, eu tenho o meu próprio gosto Onde pego nas roupas, muitas das pessoas dizem Que horror, lá 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 Eu quando a junto, realmente consigo criar aquela minha imagem Talvez do bonequinho, não sei E a nível de marcas que usem no dia-a-dia Consegues me dizer alguma marca que uses mais? A Zara, por exemplo Bers, Castradivarias Eu, a nível de roupa não De sapatos eu gosto muito de sapatos E eu vou para a Eureka Chuse Que é aquela marca de sapatos que eu gosto muito Olha, e vocês estão cá de Porto? Não sou de cá, mas vivo cá E conhecem o Style Outlet, sem vê-lo de conto? Eu já ouvi falar, mas ainda não fui lá O que é que já ouviste falar? Já ouvi falar que tem um outlet sobre várias marcas Que também fazem promoções Além de serem mais barato do que são coleções anteriores E blá blá blá, não é? Muito bem, lição cumprida Ganhei! Muito obrigada às três Obrigada Obrigada Que passa